Anime Last Stand Esse é o mais novo Torre Defensa que tá todo mundo pedindo pra eu jogar Tá com 37 mil pessoas aqui Muita gente, pra falar a verdade Porque tá todo mundo aguardando aquele lançamento do Anime Clash aqui Que tá com 92 mil pessoas Só naquele modo AFK o jogo nem lançou ainda Todo mundo na expectativa de já iniciar o jogo fortão E eu tô até vendo esse jogo sendo ruim pra caramba Vamos falar disso em outro vídeo Porque aqui estamos pra falar dele Anime Last Stand Já começa como? Recebendo recompensas Obrigado Tá, lobbyzinho interessante Tem uma corridinha bonitinha Olhando aqui, ó Aos lados aqui Não é igual os outros Os outros é tudo, sei lá, um design feião, tá ligado? Tudo grandão, um tanto de coisa assim Gigante na sua cara, assim que Na minha opinião eu acho feio Esse aqui tá mais bonitinho, tá mais arrumadinho as coisas Não sei, eu bato o olho e eu tenho uma sensação mais agradável Tem algum código? Nossa senhora Vou pegar esse aqui Vamos ver se tá funcionando Não, eu não vou tentar tudo Tá nenhum funcionando aqui, véi Opa! Peguei um aqui, hein? Tá tocando uma música de jiu-jitsu, véi Pera aí, cara Não, desliga isso aí Tá doido Opa! Mais um Eita preula Olha como é que vem Opa! Mais um Esse aqui também vai funcionar agora, ó Eita preula Olha esse aqui funcionando também Oxi Nossa Peguei a Anami Drip Enfim Eu vi muita gente falando do anime Last Stand Falando que ele era tipo um anime de Ventures mesmo Era o mais próximo que tinha do anime de Ventures Ó, aqui tem uma barrinha de Summon Eu vou dar uma Summonada aqui Deixa eu ver quem tá no banner Genos Tem vários banners? Aparentemente não, né? Ah, pera aí Seria anime Eu teria que fazer anime Pra eu pegar outro banner Ah, vai Vou dar uma roletada de 10 aqui, então Só pra ver o que vem Mas eu acho que eu não vou pegar um Genos Peguei um Tá Uma anime Beleza Outra Um Ichigo Ok Ok Tá Nossa, só vem os mesmos personagens, véi Que porcaria Não vem nenhum diferente Enfim Eu não vou roletar muito ali Ali tem um PvP em breve Ali tem o quê? Raid? Raids em breve Tem umas Game Pass aqui Deixa eu ver se o jogo é mal É, é, é Pay to Win VIP VIP 2 Monte Pé Que é esmeraldas na hora E um Start Pé Que te dá 10 unidades E umas esmeraldas É, não Não, não muito Mas é meio caro as coisitas Se não tá funcionando Tem a Chop Tem a Chopinha aqui Cadê? Como é que eu entro? Acho que eu teria que teletransportar, né? Técnicas Ahn Eu não sei exatamente o que é isso Eu posso botar um personagem aqui 45 Tá, é uma passiva Stage 1 Eu não sei o que significa Teria que dar uma pesquisada pra saber melhor Isso aqui são desafios Não quero fazer desafio agora Vamos dar uma olhada aqui Tem leaderboard Tem o modo infinito Tem o modo FK E o modo história Vamos dar uma olhadinha no modo história Deixa eu montar meu time aqui Vamos botar essa Drip aqui Monta esse Sanji Uma... Posso botar? Posso Pera aí, eu posso botar o mesmo? Não E um Ichigo É a única coisa que eu tenho, né? Nossa, mas o trem aqui tá... Skill 3? Tem a arma de habilidades Tá, isso é diferente, hein? Isso é diferente É um Lock 1, Skill 3, and... Eu não sei como é que ganha os pontos de habilidade Será que é com essas skills aqui? Não tenho certeza Vamos descobrir depois que eu jogar uma partida Eu vi muita gente falando desse jogo, véi Tipo, muita, 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 muita gente me recomendando ele e tal E... Diferente esse lobbyzinho Bonitinho até Tá, tem aqui Desert Village Water Park Hollow Tem poucos mundos ainda, né? Vamos dar uma iniciada aqui Start e vambora Tá, os bichos vão vindo aqui E vai bater aonde? Lá atrás? Tá, eu acho que é de boa Vamos botar essa Nami Ih, rapaz A Nami é aérea Tá, vamos botar ela aqui Nami Ahn... Uns ninjas estranhos aqui Ele é bem, bem, bem Similar ao anime de Ventures, né? Sei lá, mano Ahn... Pregrade pra vender Pra atacar os alvos Aqui eu posso dar uma olhadinha mais de perto no personagem Inclusive, que rostinho bonito, né? Olha esse... Olha, tá com a qualidade tão boa Esse rosto, olha A camisa já não tá tanto com essa qualidade A camisa tá meio borrada Mas o rosto Tá com uma qualidade insana Ahnami, deixa eu passar a bicha aqui Acho que não Tá, eu ainda tô achando meio buchinha Deixa eu dar um pregrade aqui, né? Tô achando meio buchinha, mano Não sei se é por causa do personagem também que eu tô usando, né? Vamos botar um outro aqui Você também é aéreo? Ué, não Tô entendendo Não posso colocar tão perto ali, não, é? Ó Ahn... Você tem umas áreas aqui mó ruins pra colocar o bicho Deixa eu ver as habilidades dele Hum... É, claro É, sei lá, mano Não sei, véi Tipo... Assim, a questão é o seguinte É porque a gente tem um... Agora que o anime de Ventures se foi Vem um monte de jogos semelhantes a ele Com a qualidade inferior Essa é a verdade Não queria dizer essa verdade assim na sua cara não Pra você não se sentir ofendido Mas a verdade é essa Vem um monte de jogo semelhante ao anime de Ventures Com a qualidade superior Tirando o All Star O All Star já era mais velho, né? Esse aqui é definitivamente um dos Tower Defenses já feitos Agora, o importante pra mim desses jogos aqui É qual que vai ter frequência em atualização, tá ligado? O anime de Ventures tinha lá as suas 300 coisas pra você fazer Milhões de personagens pra você upar Muito Você poderia escolher, mano Tipo... Por exemplo Quando o jogo tava pra fechar Quando o jogo... Um pouquinho antes de fechar Eu tava pra fazer um monte de coisa, mano Tinha que evoluir o Gugamesh Tinha que pegar o Wines Tinha que evoluir outro personagem Tinha que evoluir o outro Tinha um milhão de coisas pra fazer Aqui nesse jogo provavelmente ainda não é assim Você vai upar uns 3, 4 personagens ali E depois você vai zerar o jogo Vamos dizer assim A mesma coisa em todos aqueles últimos Tower Defenses que eu joguei Você vai lá, joga ele por um tempo E aí com certeza você vai chegar no máximo No nível máximo ali Vai zerar o jogo E aí vai restar o quê? Tipo só modo infinito e modo raid Pra você evoluir um ou outro personagem Que você nem quer Que nem é o meta É só pra jogar mesmo Então assim Se fosse pra escolher um Tower Defensa agora pra jogar Eu iria de All Star Mas não que All Star seja bom Mas porque ele tem mais conteúdo ali Graças a Deus que eu consigo andar parado Correr parado Por causa que pra mim, cara O jogo só vai ganhar confiança Eu só vai ganhar a minha atenção Quando ele tiver atualizações Se o jogo tiver sido mantendo ali Frequente Com muito jogador Com muita gente falando e tal Eu pelo menos penso nisso Por isso que às vezes eu tenho até umas certas vontades De jogar o Blocks Floods Apesar que ele demora muito pra atualizar Mas como já tem milhões de coisas pra se fazer Pra pegar a raça e evoluir Não sei o que lá Às vezes eu tenho vontade E eu vou matar o boss O boss era o Kisame Morra Kisame, morra Ih, vai passar Vai nada, vai? Bom, desse carinha aqui já passou Ih, vai passar mesmo Tá me tirando, hein Eu vou perder na primeira fase Aí é brincadeira Aí é brincadeira Bora nome, bora Mata esse bucha Nossa, mano Eu tô literalmente perdendo Na primeira fase 9 mil de vida Bora, bate, bate, bate nome Meu Deus Preciso de personagens, hein Essa nome aqui Eu pensei que ela era boa Por ela ser diferenciada ali, né Mas ela nem é boa Ela é ruim Ó, 3 mil Tem mais uma nome aqui Mais uma e já era Mais uma e já era Fácil Extremamente fácil Livre Leva pro Lop Porque eu vou dar uma roletada Pra ver se eu pego um personagem boladinho ali, né Porque esse personagem ali não tá dano, velho Eu peguei as kills ali já, hein 15% de money Range Espiar E damage Eu quero dano 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 É Então é assim que funciona Árvore genealógica aqui, cara Peraí, árvore genealógica é outra coisa, né A cada kill aqui que você vai Você vai upando um pontinho E tem como resetar com essa flora aqui Vamos dar uma olhada no summon aqui Quem que tá aqui é o genus? Novo ban em 18 minutos? Se vem coisa ruim Vamos ver se eu consigo pegar um genus ali, velho Não queria gastar muito Tá, peguei uma rook ali Talvez já vai ser interessante Vamos dar um fuse aqui de novo Pra dizer que come todo mundo Tá nível 4, hein Equipa ela E vambora Vou colocar essa, ó Nami aqui Essa rook é também aérea Nossa, eu não consigo entender Às vezes fica vermelha Às vezes não fica Entendi Vai, Nami Tem bastante pessoas, né Não dá pra dizer que o jogo vai falir Tá com 20 mil pessoas Essa rook Ela congela, é? A rook Ela deixa lento, eu acho Dá slow Com certeza É, ela dá stun A rook é boa, mano Acho ela maneirana Gostei dela Uma combinação perfeita Nami e rook A rook é congela E a Nami ataca Vamos ver se eu vou passar sufoco de novo aqui Ó, já tô com as duas Nami no máximo As duas Tô dando 1.006 de dano E vamos botar Esse Esse Sanji aqui Porque ele tem Burn Hum Vai o quê? Vai congelar e queimar os meus inimigos Ao mesmo tempo Tem um outro treco Que eu não sei o que é Esse trenzinho aqui A porcentagem aqui Eu não sei o que que é Todo mundo tem isso Congela e queima ao mesmo tempo Ó Ai, pega Vamos botar mais uma Nami aqui Não, não, não Essa não Aqui, ó Essa aqui Vamos lá Arregaçar esse Tati Vamos botar outra rook aqui Cadê a rook? Quero um lugar pra pôr a rook Ai, mano Não dá pra botar os personagens, véi Aqui, ó Aqui tem um espacinho Olha que ó Que ódio Não dá, véi Simplesmente não dá O jogo não deixa Botar em qualquer lugar, não Nossa, que coisa horrível Tá Vende esse aqui Esse aqui ainda tá batendo Passou Pode vender Tá, deu na mesma, né Com a rook e sem a rook Os bichos passaram Vamos botar uma Nami aqui Vou parar no máximo Esse aqui ainda tá batendo Vamos botar outra rook aqui Vou pôr um pouquinho E essa aqui eu posso vender já Porque já era Vamos botar mais uma Nami aqui Vamos lá Vamos lá Seu Zé Vunda Morra 13k de vida Bom, eu acho que ele tá Ele era um pouco mais forte, né Mas ele foi um pouco mais fácil Porque o Kisame Ele chegou a dar a volta aqui, né E ele já tá quase morto Já tá com 8k Eu acho que esse pai Ele vai morrer aqui mesmo O próximo freeze ele morre Ele vai morrer agora Vai, meu filho Ah, você vai passar com 4k de vida Você vai dar esse voltão lá Atrás à toa Ah, não brinca comigo não, véi Vamos botar um Sanji aqui Só que o Sanji não dá dano Tá com 1k de vida E ele dá 100 de dano Quantos de burning que ele dá? Deixa eu ver Manda Queima 557 Ih, vai matar? Acho que mata Matou Goodness, Goodness Adeus Itachi Se o Itachi reviveu Vai ser pai Tá, morreu Vai que ele usava um Genjutsu E revivia, né Liv Ah, mano Eu achei bonitinho até Interessantezinho Agora tem que ver o... O quanto ele vai evoluir, né Na mão das pessoas Parece, pelo que eu vi aqui Não tem tantos mapas, né Cadê? Vamos dar outro TPzinho aqui Cadê? Modo História Não tem tantos mapas Então eu acredito também Que só tenha os personagens Desses mapas Por exemplo De Dragon Ball De Bleach O que que é o Waterpark? E de Naruto Isso deve ser um One Piece Provavelmente E os personagens Deve ter um ou outro ali Variado Por exemplo Tem o Genus, né De One Punch Mas ele não tem o mapa De One Punch Poxa, tô indo pro lugar errado Cadê, cara? Quero sair daqui Então provavelmente Deve ter um ou outro Personagem variadinho aqui Cara Tô preso Eu não tô sendo teleportado Tô bugado Oxi Vamos pro spawn por aqui Aí Fiquei preso lá, mano Tinha que... O jogo tava me obrigando a jogar Provavelmente deve ter Alguns personagenzinhos aleatórios Tipo Tem o Genus Deve ter o Saitama Sei lá Uns personagenzinhos aleatórios Assim E é isso Tem até um Yuta aqui Provavelmente Deve ter um Jujutsu Kaisi também, né Não sei Mas aí, cara O jogo... O que que tem aqui, hein? Ah, tá Desafios O jogo Eu acho que a gente Tem que ver ele Mais pra frente Não dá pra avaliar Agora se é um jogo ilegal Gostosinho de se jogar Até Bem bonitinho o mapa Eu achei interessante Esses negócios Você vai tipo Pra uns lugares diferentes Você vê essa cavernona Aqui pra fazer desafio Bem legal até Então É Eu acho que é isso, mano Não tem muito mais aqui O resto aqui Agora é até que fica Upando e upando E evoluindo meus personagens Até Estourar todas as fases E pegar todos os personagens Dá pra zerar esse jogo aqui Tipo Eu acho que em umas duas semanas Tá ligado? Duas Três semanas Deve dar pra zerar esse jogo